Bom dia pessoal, tudo bem? As atividades remotas de hoje, dia 9 de setembro, elas dão continuidade ao conteúdo que a gente vinha estudando sobre saúde, sobre estilo de vida, não é mesmo? Então vejam só, esse texto, na primeira página, nós temos menção aqui na página 104, ele traz um texto Por um estilo de vida saudável E duas coisas são interessantes, a primeira delas, para a gente ter uma vida com saúde, não é simplesmente não ter doença Além disso, para a gente ter hábitos saudáveis, a gente precisa ter boa alimentação, a gente precisa ter fazer atividade física, entre outros aspectos E aí o professor vai chamar a atenção para 5 elementos que uma pessoa com uma vida saudável, ela precisa ter São 5 características Certo? A característica 1, ter uma boa alimentação 2, praticar atividades físicas com regularidade 3, equilibrar a prática de esportes com outras atividades fundamentais, como dormir, estudar, ter momentos de lazer Olha só que interessante pessoal, dormir faz parte, mas tem que dormir direitinho, dormir na hora certa Dormir na quantidade adequada, não dormir demais ou dormir pouco, não é mesmo? Característica 4, ter amigos e não viver isolado Sempre bom ter amigos, né? Amigos de verdade 5, ser otimista e encarar positivamente os fatos da vida Gente, essa aqui é a mais difícil e uma das mais importantes A gente precisa ser otimista Então quando alguma coisa ruim acontece com a gente Ou quando a gente está com uma dúvida sobre o que vai acontecer, sobre algo importante É interessante que a gente tenha um pensamento positivo Isso nos ajuda a ter uma vida mais saudável É encarar a vida de uma forma mais leve Sem tantas preocupações, sem se irritar, sem se estressar, não é mesmo? Na página seguinte aqui pessoal, olhem Nós temos algumas crianças e essas crianças fazem algumas afirmações Por exemplo, o primeiro menino ali diz o seguinte Saúde é a ausência de doenças Isso é verdade? O que ele falou? Corresponde com a verdade? Se sim, se corresponde, você vai marcar C ali naquela linha Se não, você vai marcar NC Não corresponde A segunda menininha ali também Para ser saudável, é importante praticar atividades físicas com regularidade O que ela falou? Corresponde com a verdade? Caso sim, marquem o C Caso não, marquem NC E por fim, o menininho ali De óculos Ele fala Uma pessoa sem amigos pode ser considerada saudável Desde que pratique atividades físicas regularmente Isso é verdade? Isso corresponde ou não corresponde? No exercício 2 Pessoal Vejam só A gente tem aqui uma tabelinha Saúde E aí vai indicando Tem o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5 Então veja Cada um desses desenhos aqui Corresponde a uma característica Da pessoa que tem uma vida saudável Lembra que a gente viu lá no texto Aqui aquelas 5 características que eu li Você vai escrever qual O número 1 aqui Ele representa qual característica? O 2 Qual? E assim por diante Pessoal A questão 3 tem uma situação A galerinha ali do ponto de ônibus Perdeu o busão Olha lá o ônibus passando lá no fundo E aí cada um deles reage de um jeito O primeiro disse assim Logo passa outro Vamos esperar A segunda diz Vou chegar atrasada de novo O terceiro diz Vamos andando Nem é tão longe E o último diz Isso sempre acontece comigo Qual dessas reações Pessoal É mais parecida Com uma reação Que você teria Qual reação Seria a sua? Se você teria Uma outra reação Escreve aí embaixo Para a gente ver O exercício 4 Traz uma tabelinha Com Com as atividades Com as atividades De uma criança Veja só Essa menina Ou menino Ela Todo dia Segunda-feira Terça Quarta Quinta E sexta-feira Ela está na escola Das 13 horas Até as 17 E sexta-feira Das 8 Às 9 Ela estuda Em casa Na segunda Na terça Ela estuda Das 9 Às 10 E assim por diante Ela brinca Com os amigos Na segunda Das 10h30 Às 11h10 Na quinta Por exemplo Das 10h30 Às 11h10 Ela assiste TV Ou joga videogame Na quarta-feira Às 20h Até as 21h Das 8 Às 9h Da noite E assim por diante Ela pratica esportes E ela dorme Ela tem um estilo De vida saudável Diz aí pra gente O que você acha? No caso Ela está dormindo O tempo certinho Ela faz as atividades físicas Com regularidade Ela Se alimenta bem Ou seja Parece um cronograma De alguém que tem Uma vida saudável Sim ou não? Aqui na página Seguinte Pessoal Na página 107 Nós temos Um pequeno texto Certo? Que vai falar Sobre o bom humor E a vida saudável E aqui embaixo Nós temos Duas crianças Essas crianças Elas falam assim A primeira delas O segredo Para o bom humor É conhecer Muitas piadas Elas sempre Nos divertem E a segunda Menininha Diz o seguinte O segredo Para o bom humor É manter Uma atitude positiva Qual Ou quais Se for o caso As duas crianças Está afirmando Algo que é parecido Com o que o texto diz Qual delas Ou quais delas São as duas Se São as duas Ou se é uma delas Você vai escrever Aqui embaixo O que é que está Parecido com o texto Lá E por que Ok? E por fim A última página Página 108 Na página 108 Pessoal É mais um resumo Tá? É só para a gente ler E a gente resumir Vamos ver de novo Para a gente relembrar O que foi estudado No capítulo Certo? Por exemplo Por exemplo A saúde É influenciada Por estilo De vida E pela sociedade O estilo De vida É determinado Por nossos hábitos E a sociedade Também influencia Os nossos hábitos Eles Podem se relacionar O que? Por exemplo Alimentação Hábitos de alimentação Os nossos horários As nossas atividades físicas As nossas amizades E a nossa atitude positiva A nossa atitude positiva Ela favorece o bom humor Enquanto a nossa alimentação Quando desbalanceada Pode nos levar à obesidade E a atividade física Evita que a gente seja sedentário Evita o sedentarismo É isso Pessoal Essas são as atividades Para o dia de hoje Espero que vocês Consigam fazer Qualquer coisa Nos chamem No grupo Que a gente ajuda Certo? Forte abraço Fiquem bem Cuidem-se